E hoje é segunda-feira, dia 25 de setembro, estamos aqui do lado direito, Shopping Azulão. Aqui à esquerda, Shopping Volteé, Volteé normal. Aqui a rua Alexandre Pedroso, a nossa direita aqui, bem de esquina, Shopping Azulão. Essa é a rua Volteé hoje, 25 de setembro. Aqui é a estabilidade da rua Alexandre Pedroso. Aqui à esquerda, como já lhe disse, o Shopping Volteé. Hoje é segunda-feira, agora é 8 horas e 21 minutos. Estamos chegando aqui no farol da rua Vitor Hugo. Só me fala se isso é possível, ó. Olha os camelôs, literalmente na rua. Aqui é a rua Vitor Hugo. Lá na frente, ó, Volteé. O Shopping VHT. Aqui, ó. A situação das calçadas direita, da esquerda. Aqui é o Shopping Galeria Carnot, Shopping A1, Shopping Tupã. Aqui estamos chegando no farol da rua João Teodoro com a rua Valtier. Valtier é essa que do lado de Cae e do lado de lá, Munson de Andrade. Uma cruzada na rua João Teodoro. E lá vem, lá da Praça República da Coreia, ou início dessa rua Silvateres. Essa já é a rua Munson de Andrade. Aqui à esquerda, o Shopping Nilmão. As mazelas da rua hoje, 25 de setembro, essa segunda-feira. Aqui estamos chegando à esquerda da rua São Caetano. E aqui nós vamos dobrar à esquerda da rua Elisa Uite. Esse é o Brás da segunda-feira.